E eu quero abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, ainda tratando sobre um tema difícil para todos nós, mas como pastores a gente tem que tratar, é sobre o pecado. E eu vou falar hoje sobre as fases do pecado na nossa vida, para que isso nos torne até vigilantes, isso aí nos ajude, isso aí nos enriqueça e também nos engrandeça diante do Senhor. E eu quero ler aí o texto, eu deixo para vocês aí, Josué capítulo 7, dos versículos 16 ao 26. Mas eu vou me ater apenas dois, ao 21 e ao 22. Você vai ler todo esse texto aí, para você ter uma maior clareza, você entender daquilo que nós estamos falando. Aqui Josué estava dando uma ordem, eles estavam tomando a cidade de Jericó e tinha uma ordem, olha, vocês não vão pegar nada, 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 nada. Só que o cidadão chamado Acã, ele pegou, ele escondeu. Com isso, ele trouxe derrota, trouxe a ira do Senhor para toda a nação. Então, às vezes a gente peca, não é uma questão só nossa. Você já ouviu as pessoas dizerem assim, ah, sou eu que estou pecando e pronto, acabou, eu que cuido. Não, às vezes o pecado daquela pessoa pode estar influenciando também os demais. A família, os filhos, o cônjuge, o meio pode estar sendo afetado. Então vamos lá, diz assim, no verso 21. Quando vi entre os despojos, uma bela capa feita na Babilônia, dois quilos e quatrocentos gramas de prata e uma barra de ouro de seiscentos gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda com a prata por baixo. Josué enviou alguns homens e correram à tenda de Acã. Lá estavam escondidas as coisas com a prata por baixo. Aqui nós vamos ver que foram lá, descobriram e depois a sentença, ela veio. Ela veio assim sobre o povo, porque Deus, o nosso Deus, é um Deus de justiça pessoal. E aqui a gente observa quando o apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 1, ele diz, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então precisamos ficar alerta sobre esses registros. E a primeira parte, a primeira etapa, a primeira fase do pecado é exatamente essa, é a descoberta. Quando eu vi, assim disse Acã, relatando ali a sua falha, às vezes nós somos atraídos por aquilo que nós vimos. Nós vimos ali, por exemplo, Davi, ele estava no palhaço, olhou para o ladro, olhou para o outro e viu a formosa Betseba lá. Ou seja, ele cobiçou, ele descobriu o pecado. Adão e Eva descobriram o pecado. Nós vamos descobrir o pecado, aquilo que nos é proibido. Mas nós precisamos escolher a não olhar para as coisas erradas. Eu aprendi na minha vida, principalmente enquanto homem, e homem é visual, você sabe, que olhar a primeira vez pode ser involuntário. A segunda já é total responsabilidade sua. Então, como no Salmo 101 nos diz, diz lá no Salmo 101, verso 2, eu decido não colocar coisa injusta diante dos meus olhos. Ou seja, para você que está em casa, decida não colocar as coisas diante de você. Porque a sua consciência, ela já te diz o que fazer ou não fazer. A segunda etapa é quando vem o desejo, é a cobiça. E eu aprendo que o desejo, ele é mau. E a palavra de Deus já nos adverte, o seu desejo será contra ti, cumpre a ti e dominá-lo. Então, nós precisamos tomar cuidado com essa cobiça, que é a avareza, que é a luxúria. A avareza é a idolatria. Podemos, então, fazer aqui como a Cã. Cobiçar, desejar, ir além e com isso passar por cima dos nossos princípios. A terceira etapa, aí vem a ação. E tomei. Ele tomou para si aquilo que não era para tomar. Às vezes você vai fazer, nós fazemos aquilo que não é para fazer, é a ação. Então, fique esperto, fique ligado nessa terceira etapa. A quarta é a decepção. A Cã teve que esconder esses objetos. O pecado, ele é gostoso até o momento. Depois é decepcionante, depois ele é frustrante, ele é angustiante. Então, aqui, quando vem essa decepção, a Cã, ele observou isso. Porque o pecado, no pecado você mente para a sua própria consciência, você mente para os seus próprios companheiros. É a sua decepção pessoal e a decepção do seu meio. Então, fique esperto. A quinta etapa é a exposição. Então, nesse tempo aqui, ele foi exposto. Porque Deus mandou ir às casas, porque iria achar. A palavra do Senhor nos ensina, em números, 32, 23. Porém, se não fizer, diz assim, Eis que pecaste contra o Senhor, e sabeis que o vosso pecado os há de achar. Você vai ser exposto. O pecado, o diabo, ele quer ver exatamente a sua exposição, a sua queda. Por isso que o arrependimento, ele não vem tão somente no primeiro momento, quando alguém é pego no delito, no pecado. Para haver o sincero arrependimento, para essa exposição ser minimizada, tem que haver a confissão. E a sexta etapa que a gente vê aqui, a sexta fase do pecado na nossa vida, é o desastre. É quando tudo vai ruir, por causa daquela falha, daquele pecado que nós cometemos. Porque o pecado, ele vai destruir as pessoas. O pecado, ele vai destruir o seu prazer. O pecado vai destruir a sua prosperidade. O pecado vai destruir a sua pureza. O pecado vai destruir a sua vida de oração, a sua paz, a sua produtividade. Então, pense exatamente nisso. Porque vem o desastre. Existe a consequência. Em números 34, nós aprendemos que Deus, ele perdoa o pecado, a iniquidade, a transgressão. E ele diz, ainda que não inocente ou culpado. Ou seja, porque a base do seu trono é justiça e juízo. Então, qual é o conselho de hoje para você observar essas condições? Enfrente o seu pecado. Enfrente o seu pecado. Confesse o seu pecado. Busque a limpeza do coração. 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E por último, lance fora. Provérbios 28,13 diz, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, lance fora, deixe. Aquilo que te afasta do Senhor, aprendemos na última devocional, que aquilo que nos afasta do Senhor é o nosso pecado. Então, lança fora, abdica, abra mão. Se o teu olho te faz pecar, a Bíblia diz, lança fora. O braço, corta. Então, se é a internet, se é a conversa sobre a vida alheia com o vizinho, corta tudo isso. Para que você seja santo e que as dificuldades de exposição, de desastre, não sobrevenham sobre a sua vida. Hoje é o tempo de arrependimento, é o tempo de buscarmos a face do Senhor. Amém? Deus te abençoe. Amém. Amém, Caroca. Glória a Deus. Buscar a face de Deus enquanto se pode achar. O tempo é hoje, o momento é agora. Isso mesmo. Então, eu quero orar para que a gente não venha se distanciar. O que pode nos distanciar do Senhor, sabe o que é? É o pecado. O pecado é aquilo que, eu diria, corta a nossa ligação com Deus. Por isso que Jesus veio, para nos aproximar, para ser a nossa ponte, para nos ligar a Deus. E aí estamos na ponte. Quando pecamos, é como se a gente pegasse um machado e começasse a quebrar aquela ponte. Precisamos pedir, Jesus, restaura a minha ponte, porque eu quero ter uma comunicação integral, inteira, contigo o tempo inteiro. Vamos orar. Vamos orar. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor, dizendo, Pai, nessa hora eu coloco o meu coração de anjo do Senhor. E peço a Ti, Espírito Santo, entra na minha vida. Transforma o meu ser, transforma o meu interior. Eu declaro que dependo, preciso de Ti, necessito de Ti em tudo o que for fazer. Deus, arranca todo o pecado do meu coração. Todo o pecado visível, todo o pecado oculto também, Pai. Porque eu não quero errar esse alvo. Eu não quero perder a oportunidade de estar próxima do Senhor. Porque estar contigo é uma oportunidade que eu tenho. Essa é uma oportunidade que o Senhor me dá. E eu não quero desprezar esse momento. Não quero desprezar essa oportunidade. Por isso, Pai, eu peço. Comece a pedir perdão ao Senhor pelos pecados cometidos, por aquilo que tem distanciado e afastado. Você, do Senhor. Esse é o seu momento de estar perto dEle. Essa é a sua oportunidade de viver uma vida de paz, intimidade, buscar e ouvir respostas. Não permita que o pecado venha te impedir de viver esse presente que você tem aí. Que é poder se aproximar e viver uma vida de intimidade e relacionamento com o Senhor. Que o Senhor derrame bênçãos sem medida sobre a sua vida. Que o Senhor fale grandemente ao seu coração. Ministre sobre você. Cada dia mais. Em nome de Jesus. É a nossa oração. É o que nós precisamos. É aquilo que nós pedimos. É aquilo que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E aí E aí E aí E aí